Será que tá na hora de eu aderir ao shot? Tu toma antes ou depois do banho? Antes. Antes do banho, tá. Porque dá uma ativada às vezes no intestino e aí já ajuda legal, né? Então, cara, o shot, né? A galera é muito crítica do shot. Tipo, tem o seu time que gosta e tem o seu time que não gosta. Eu falo que eu entendo a substância e o que ela faz. Então, beleza. Ok, cúrcuma, que é uma das coisas que muita gente usa no shot. Gente, realmente, quantidades elevadas de cúrcuma são necessárias pra trazer os melhores benefícios, né? Que é o normal. Aí a gente associa com pimenta, normalmente pimenta do reino, né? Pra trazer esses benefícios. Mas tem outras substâncias que eu coloco, que eu tenho colocado bastante, que é o gengibre. O gengibre em pó, ele é termogênico, ele é um polifenol. A cúrcuma, tem a curcumina que também é um polifenol. O gengibre, ele é muito interessante porque ele tem esse efeito termogênico e ele causa essa sensação de esquentar. No início do dia, quando você sente calor de dentro pra fora, isso te mantém acordado. Lembra do banho gelado? Banho gelado você entra em contato com o frio. Seu corpo tem que esquentar. Os batimentos cardíacos começam a aumentar e jogar sangue nos seus tecidos. Então você começa a sentir maior quantidade de energia. Você começa a ficar em mais estado de alerta. O gengibre causa uma sensação parecida. E ele alimenta as bactérias boas do seu intestino. Por isso que muitas vezes eu coloco esses polifenóis. Outro polifenol que eu gosto bastante. O própolis, o extrato de própolis. E aí eu falo pras pessoas usarem o extrato de própolis alcoólico. Pingar umas 15, 20 gotas, que seria o ideal. Ele tem álcool? É que o álcool faz preservar os antioxidantes. Os compostos fenólicos. Os antioxidantes. E tem ação prebiótica. Mas é literalmente álcool? É, mas na verdade ele tem acho que 11% de álcool. Mas assim, se você usar gotinhas, é 1ml. Tá, entendi. Então na proporção ali, sei lá quanto vai ficar. Vai ficar muito pouco. Muito pouco. Talvez passaria no bafômetro. Mas por exemplo, grávidas, crianças. Aí eu já sugiro usar sem álcool. Tá, aí nesse caso. Só que aí ele preserva menos antioxidantes. Então você tem que aumentar um pouco a dose. E é uma das coisas que mais ajuda o sistema imunológico. Porque muito do seu sistema imunológico deriva das suas bactérias boas do seu intestino. Na verdade, pela sua saúde intestinal. Quanto melhor tá a sua saúde intestinal, melhor você tem o seu sistema imune. Tá? Justamente pelas bactérias. Mas, você perguntou do shot. O que mais que eu coloco? Uma base ácida. Ou limão. Ou vinagre de maçã orgânico. Por quê? O vinagre de maçã orgânico, ele também tem várias ações. Você falou hoje, pra mim, de glicose. É uma das coisas que mais pode controlar a glicemia, insulina. Melhorar, por exemplo, a resistência à insulina. Tem uma paciente minha, que ela já passou por duas bariátricas. Enfim, várias, né? Todo um histórico e tal. Se não me engano, a glicemia dela tava uns 118. Hemoglobina de 6,5. Alguma coisa assim. 7. Não lembro agora exatamente. Mas a gente caiu pra 5,1 de hemoglobina glicada. E pra 93 de... De... Hemoglobina. De... Hemoglobina não, desculpa. De glicemia. Então, a gente reduziu vários marcadores de insulina. De sensibilidade à insulina. Com ômega 3 e vinagre de maçã. Usados, claro, pontualmente e tal. Antes das refeições e tal. Pra conseguir controlar as respostas glicêmicas que ela tem na alimentação. Beleza. O que mais que vai no shot que eu gosto? O cacau, como já comentei. Aí, às vezes, vai variar pra algumas pacientes. Ó, a maca peruana eu não uso muito. Mas algumas usam pra questão de aumento de líbido. Melhora de... Mas é aumento de líbido, né? Apesar de ter vários antioxidantes que são interessantes. Às vezes, eu mudo tudo e coloco uma... Uma espirulina, alguma coisa assim. Mais com um processo quelante. Lembra que a gente comentou da outra vez com que elas são de metais pesados? Eu lembro que eu tomo uma espirulina antes de ir pro sushi. Você coloca hoje? Não, pô. Não, tá. Ainda não. Ainda não, beleza. Chlorela também dá pra colocar. Carvão ativado. Tem gente que coloca. Eu não gosto muito porque ele tem bastante... Ah, se for antes do japa? É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. A... Glutamina também gosto de colocar pra algumas pacientes. Não é pra todo mundo que eu coloco glutamina. Às vezes, por praticidade, coloco creatina. Mas o básico ali, geralmente, é limão ou vinagre de maçã, um pouquinho de água, própolis, gengibre e ou cacau ou cúrcuma com pimenta do reino. Mas tu acha que esse short matinal faz sentido pra quem é faixa branca? Ou não? Sim. Sim. Sabe por quê? Não pela relação... Tudo bem. Pela relação dos polifenóis vai ajudar bastante. Principalmente o gengibre e o própolis e até mesmo o limão. Mas sabe aquele gatilho que você me falou do banho gelado? É mais ou menos essa sensação. Ele se sente no comprometimento de ter feito uma coisinha interessante que foi moldando o restante do dia dele. Ele se põe em movimento, né? É uma gamificação quase. Exatamente. Eu acordo, mano, eu tenho aquele meu aplicativo lá, eu quero fazer os X, velho. Exatamente. Você se sente mal se você não fizer. Então você tem que fazer. É mais ou menos na mesma questão. Só que eu também não quero que o paciente faça aquilo e não faça mais nada. E eu não quero que ele deixe de fazer e, putz, arruinei o dia todo. Não. Tipo, aquilo ali é só um pedaço. Só que você tem que continuar o restante do dia. E eu gosto de trabalhar essa sensação pra ele, pra ele se sentir bem. Ele se sentir mais energizado. Ele ter um tempinho antes de entrar o café. Por que o shot também é interessante? Porque, pensa só, Fermi. Você dormiu. Você ficou dormindo, você não se hidratou. Você tá produzindo um pouco mais de radicais livres. Você tá respirando e expirando gás carbônico. Essa, toda essa reação, você modifica algumas, a gente cria uma espécie ativa de oxigênio, que a gente fala. Isso vem pela própria respiração. E quem faz isso, toda a nossa cadeia respiratória, desculpa, nossa respiração celular, vem das nossas células, vem das nossas mitocondras. Eu vou comentar um pouquinho sobre as mitocondras depois. Mas tudo isso aí, seria interessante, um bom momento pra você entrar com compostos antioxidantes nessa hora. Lembra que eu te falei do estresse? Os polifenóis são basicamente isso na natureza criado pelas plantas. As plantas, elas não têm capacidade de se proteger do sol. O que que ela criou? Ela criou, ela, por si só, pelas adaptações, ela foi criando antioxidantes contra o ambiente. Porque senão ela ia torrar, não sabe? Torrar. Porque ela não tem um... Ficar com o braço de caminhoneiro ali. Ela não tem uma proteçãozinha. Então ela foi se protegendo dos raios UVA, UVB. Ela foi aumentando a densidade de nutrientes que tem ali. E aí, o que que a gente faz? A gente consome aquilo e causa um certo estresse no nosso organismo. A nossa microbiota vai ter que transformar aquilo, biotransformar, em compostos antioxidantes pra todo o nosso organismo. Então, o que que é interessante dos polifenóis? Eles têm uma seletividade com células tumorais, por exemplo, em estudos in vitro. E elas têm uma afinidade de conseguir gerar um processo oxidante pra elas. Ou seja, destruir aquelas células. Só que no nosso organismo, ela cria um processo antioxidante. Então, meio que ela consegue selecionar células boas. Não que isso vai curar, obviamente, né? Não tô falando sobre isso. Mas ela tem essa seletividade que mostra os efeitos que ela tem dos polifenóis. E claro, a gente tem classificações de polifenóis, são os compostos bioativos dos alimentos. A gente vai ter larangerina, que é na laranja. Frutas vermelhas, que tem muito, que são o mirtilho, o morango, a groselha, a camu-camu. Tem framboesa, a mora. Essas frutas todas. E açaí, que é a nossa abel e brasileira. A gente tem compostos antioxidantes, que se chamam antocianinas. A romã também tem. Aqui no sul tem bastante romã, né? As uvas, tem o resveratrol, que é muito famoso. Principalmente na casca da uva. O vinho tinto, ou suco de uva integral. Todos eles têm esse composto resveratrol. Claro que dependendo da quantidade que a pessoa necessite, para reais benefícios. É tudo padronizado em estudos, para ser encapsulado, em sua padronização. Os flavonoides. Exatamente, os flavonoides são os polifenóis, entendeu? Então, o polifenóis seria como se fosse a classe, digamos assim. O flavonoide seria abaixo, digamos, dentro dessa família. E aí, você... Ah, o chá verde é uma das substâncias que mais tem antioxidantes. Então, você tem epigalocatequina galato. Essas substâncias, essa substância em particular, é uma das que mais pode prevenir câncer. Pode prevenir envelhecimento precoce. Tudo isso, são coisas que as pessoas podem colocar na alimentação de uma forma barata. Então, a pessoa fala, ah, putz, não tenho dinheiro para investir em nada de suplementação. Olha lá, pega a cúrcuma, pega a gengibre, em, sei lá, 4 reais uma bandejinha desse tamanho, rala em cima do arroz, faz uma sopa com caldo, faz, põe em cima dos ovos, coloca a pimenta do reino para absorver um pouco melhor a cúrcuma. Entra com esses compostos, pelo menos, para conseguir... O cacau não é uma coisa tão cara. Canela também é outra substância que tem, polifenóis, o azeite. O que as pessoas podem fazer? O alho tem alicina e aliina, que são um dos maiores antioxidantes compostos, polifenóis que a gente tem. Só que ele tem que ser cru. Aí, é difícil comer. O que as pessoas podem fazer? Amassa o dente de alho, uns 5, 4, sei lá, quando você conseguir, joga dentro do azeite, azeitona tem polifenóis, o azeite vai ter, dentro ali ele vai soltar essas substâncias, e você tem o azeite, digamos, com substâncias funcionais. E fica gostoso, pô. Lá em casa é assim o azeite. Perfeito, então você já sabe aí, já tá um degrau acima. Você é meu coroa, ele falou, pô, isso aí... Acho que ele aprendeu já muito antigamente, assim. Porque fica... Eu gosto até do... Parece que já tá temperada a comida até, vem com o sabor do alho, assim. O sabor é bem melhor, o sabor é bem melhor. Então, é muito interessante. E aí, claro, você pode colocar aí na ervas, alecrim, manjericão, tomilho, o que quiser. Mas nessas ações, esses são os principais, né? Teve, né? Ficou muito famoso, ativação de sirtuinas, que foi a dieta lá da Adele. Lembra daquela atriz lá? Atriz não, cantora. Adele. Ah, tá. Adele. A gente tem uma pronúncia... Eu não sei como é que você fala. Não, em inglês, sei. Adele, Adele. Eu sou muito brasileiro. Enfim, e ela fez uma dieta que é ativação de sirtuinas. Basicamente, é utilizar todos esses polifenóis. Inclusive, ela tinha chocolate amargo na dieta. Vinho, frutas vermelhas e por aí vai. Tu consome álcool? Cara, é raríssimo. A última vez deve ter sido no aniversário. No aniversário. No casamento de um amigo no ano passado. Porque não faz nem assim... Eu não gosto do jeito que divulgam, porque... Tipo assim, que falam... Não, porra, mas o vinho tem uns flavonoides, né? Tipo tu me falar assim, cara, bebe gasolina, porque tem... Tem, sei lá, velho. Tem magnésio, tá ligado? Tipo assim... Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, assim. Eu prefiro que nem cite. Mentira. Mas é o pior que o vinho tem. O vinho tem mesmo. O vinho tem, de fato. A fermentação também causa isso, tá? Só que... A desculpa de... Por exemplo, a pessoa que quer beber álcool. Ah, eu vou tomar vinho que tem os benefícios. Não, você quer tomar álcool. Exato. Aí, beleza. Mas toma uma taça por dia. É. Não, então, aí já é beleza. Porque aí ela tá ativando mais compostos dentro do contexto. Entendeu? Então, assim... Só o vinho não vai salvar ninguém. Só um chocolate não vai salvar ninguém. O que que ela tem que colocar? Mas aí esse álcool tá acabando com o sono dela, velho? A qualidade, sim. Então... Mas ele vale o preço? Ela... Pior que o álcool, ele entra no mesmo sistema de hormésia que eu te falei. Só que pra algumas pessoas, isso pode ser um grande problema. Porque ela pode construir, como eu falei, um aprendizado. E aprender a desligar só com o álcool. Então, tem que colocar na balança que tipo de pessoa é. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.